Boa tarde, criança! Tudo bem? Vamos começar mais uma semana juntinho por aqui? Com muita atenção. Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa e matemática. Então, bora comigo! Peguem aí a apostila. A apostila não, pessoal. C.A. Peguem o C.A. Língua portuguesa, páginas 12 e 13. Hoje estamos entrando na aula de número 58. Olha só! E na nossa vigésima semana de aula online. Viu só, pessoal? Estamos progredindo, né? Então, coloquem a data de hoje, tá? Nas páginas do C.A. 12 e 13. E vamos aí dar continuidade ao nosso aprendizado sobre aumentativo e diminutivo. Nas palavras. 18. Leia estes trechos da história. Neste reino, nasceu uma princesa de pele muito branquinha. Aí nós temos a palavra branquinha em negrito, destacada. Pra chamar a nossa atenção. Por quê? Terminou com inha. Então, ela está no diminutivo, não é? Porque branquinha, a palavra branquinha, tem uma outra palavra que se refere a ela, que é branca. Branca, branquinha, está no diminutivo. E ela tinha até um espelho mágico. Tinha, está no diminutivo. Tem uma outra palavra que a gente pode substituir essa? Que termina com inha, que está indicando o diminutivo? Não. Então, tinha, não está no diminutivo. Ela se escreve dessa forma. A gente tem que prestar atenção e saber diferenciar isto aí, tá bom? Ah, sublime o que há de comum nessas duas palavras. O que tem de igual nessas duas palavrinhas. Branquinha, tinha. Elas terminaram com a mesma sílaba, não é? A última sílaba da palavra é igual, ó. Inha, inha. Então, você vai sublinhar inha e inha, ok? Nas duas palavrinhas. B. Pinte o diminutivo. Você vai pintar a palavrinha que indica o diminutivo. É branquinha ou tinha? A tia André explicou agora, pô. Então, é apenas uma palavrinha. Para relembrar, as palavras que indicam tamanho pequeno estão no diminutivo. Essa é uma forma de escrever quando queremos designar que algo ou alguém é menor do que o tamanho normal. O diminutivo também é usado para expressar afeto, carinho, como aqui na palavra branquinha. Neste reino nasceu uma princesa de pele muito branquinha. Foi de forma afetuosa que a palavra foi empregada, foi escrita, tá? No diminutivo. Peguem o marca-texto de vocês e marquem essa caixinha de texto, porque essa é uma informação importantíssima dos nossos estudos aí, referente à avaliação de português, ok? Continuando. Então, nós vamos passar essas palavras para o diminutivo. Então, nós vamos terminar com inho ou inha, zinho ou zinha. Não é isso que nós aprendemos? Elas terminam no diminutivo assim? Com inha ou inho, feminino masculino, zinha ou zinho, feminino masculino, ok? Já temos aqui a palavra princesinha, que é referente à palavra princesa. Princesa no diminutivo fica princesinha. Castelo vai ficar como? Castelinho. Menina, menininha. Muito bem. Rei, reizinho. Branca, branquinha. Espelho, espelhinho. Vocês vão ver aqui, de acordo com as letrinhas que já estão em cada linha da cruzadinha, qual a palavrinha que vai se encaixar aqui. Depois de feito isso, você vai copiar com letra cursiva as palavras que formam a cruzadinha. Vocês vão escrever as palavras da cruzadinha aqui no diminutivo. Com letra cursiva bem bonita, caprichada. Tia Andréia não quer letra grande não, tá pessoal? Letra que caiba aí, ó, dentro da linha. Já estamos no segundo ano, no terceiro bimestre. Falta pouquíssimo tempo para poder irmos para o terceiro ano. Então, prestem atenção. E a primeira palavra vai ter que vir com letra o quê? Maiúscula. Cada palavrinha vai ser separada por uma vírgula. E a última palavrinha vai ser seguida do ponto final para encerrar a frase aí, onde foi listada as palavrinhas, ok? Agora, nós vamos para a matemática. Primeiro a apostila, páginas 15 e 16. Coloquem a data de hoje e vamos lá. Figuras e formatos, página 15. Esta foto é do Parque Tanguá, localizado na cidade de Curitiba, no Paraná. Curitiba, no estado do Paraná. Neste portal, podemos ver diversos formatos parecidos com sólidos geométricos e também com figuras geométricas, não é? Não podemos confundir figuras planas com sólidos geométricos. Quais são as figuras planas? Círculo, triângulo, quadrado, retângulo. As formas geométricas, os sólidos geométricos, quais são? Cubo, paralelepípedo ou bloco retangular, cone, pirâmide, esfera, cilindro. Ok? Tem outras, mas por enquanto as mais importantes são essas para a gente aqui na atividade. Então, vamos observar essa imagem. No telhado dela, esse telhado aqui, essas torres, o telhado delas, lembram qual sólido geométrico? Ah, muito bem, o triângulo. E a base das pilastras que sustentam esse telhado aqui? Lembram qual sólido geométrico? Um cilindro, não é mesmo? E aqui embaixo, a base dela, dessa torre, lembra o quê? Bloco retangular ou o paralelepípedo, não é mesmo? Muito bem. Este outro telhado aqui, de um corredor que liga uma torre à outra, lembra uma parte de qual sólido geométrico? do cilindro, não é mesmo? Como se ele tivesse só a metade dele aí, não é? Muito bem. E temos algumas figuras planas aqui, ó, que lembram o retângulo, o quadrado, não é mesmo? E aqui, ó, o lago também, ó, o formato do lago aqui, lembra um quadrado. Então, diga aí, nessa construção, há dois telhados em formato de pirâmide. Localize-os na foto. Ó, nós já localizamos. Então, você vai circular os dois telhados aqui, que tem formato de pirâmide. As colunas que sustentam esses telhados têm o formato de qual sólido geométrico que nós acabamos de falar? Ah, muito bem. Cilindro. Lembrando que início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final, mesmo sendo apenas uma palavrinha, é uma frase neste caso, ok, pessoal? Observa os objetos da sua sala de aula e escolha um que lembra um bloco retangular. Desenhe no espaço abaixo. Nós não estamos na nossa sala de aula, mas a gente sabe muito bem como é a nossa sala, o que tem dentro dela, quais são as formas dos objetos que estão lá. Então, a Tia André vai pedir que, por um momento, vocês fechem os olhinhos e lembrem lá da nossa salinha de aula. O que tem lá que lembra um bloco retangular ou paralelipípedo? Tem várias coisas lá que lembram, hein, pessoal? Ó, nós temos o armário, a mesa da Tia Andréia, a carteira de vocês, aquele patamar que a Tia Andréia sobe, que a Tia Andréia usa para dar aula, é a formato de bloco retangular, ok? Então, já tem várias dicas aí. Você vai escolher um deles, desenhar e escrever o nome daquilo que você desenhou para poder a gente saber o que é, ok? Temos aqui um QR Code, que ao aproximar o celular, nós teremos formas geométricas na arquitetura. Vai mostrar para vocês várias imagens de construções de vários lugares aí, e que tem, que lembram, várias formas geométricas. Ó, a pirâmide, que lembra a própria pirâmide. Nós temos aqui, olha, essa outra construção, que lembra a pirâmide, o cilindro, o retângulo. Essa outra aqui também tem as várias formas geométricas na arquitetura, na construção arquitetônica de um determinado prédio, de um determinado monumento, ok? Vale a pena vocês verem. Para as próximas atividades, você vai precisar dos seguintes materiais. Uma lata de leite em pó, ó, dessas assim. Uma caixa vazia de creme dental ou sabonete, tá? Tesoura sem ponta, lápis e folhas de papel. A folha de... a folha branca de ofício mesmo, tá, pessoal? Essa aqui, ó. Aí você vai colocar a data de hoje aqui em cima. Escrever aqui. Figuras e formatos, apostila, página 16. Façam isso para poder realizar a atividade. Essa folha, depois que acabar de fazer toda a atividade, você vai colar no seu caderno de matemática, ok? Atividade 1. Apoie uma das bases da lata sobre uma folha de papel e trace o contorno dela com o lápis. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Pegar a lata, apoiar na folha, ó. E vai riscar a base dela na folha. Tirou? Você vai responder aí, ó. A. A forma da lata parece com qual sólido geométrico? A forma da lata. Presta atenção na pergunta. Essa forma da lata, ela se parece com qual sólido geométrico? Com o cilindro. B. Que figura você obteve ao contornar a base da lata na folha? Aí, ó. Aqui é o sólido geométrico. Aqui é a figura plana. Então, aqui é o cilindro e aqui vai ser o círculo, ok? Por isso que é importantíssimo saber a diferença entre figura plana e sólido geométrico. O sólido, a gente consegue ver todos os lados dele. É 3D. A figura plana, a gente só consegue ver um lado. Por quê? Não tá falando que é plana. Então, é feito num plano, numa folha que é plana, ó. Que é fininha, que a gente consegue só ter um lado, tá bom? Então, 2, apoie uma das faces da caixa de creme dental ou do sabonete sobre uma folha de papel e trace o contorno dela com o lápis. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. E vai traçar aqui o contorno dela com o lápis. Fez, tirou. E agora vamos lá responder as perguntas. Ah, a forma da caixa parece com qual sólido geométrico? A forma dessa caixa, ela se parece com qual sólido geométrico? Muito bem. Com bloco retangular ou paralelopípedo. Vocês vão colocar escrito aí essas duas palavrinhas pra não esquecer que pode ser dito dessas duas formas. Bloco retangular ou paralelopípedo, ok? Letra B. Que figura você obteve ao contornar essa face da caixa? Qual foi a figura plana que você obteve? Muito bem. Foi do retângulo, não é mesmo? Que o retângulo é uma figura plana, onde a gente vê apenas um lado. O bloco retangular é uma figura 3D, onde a gente consegue ver todos os lados dele, ó. A gente vê altura, a gente vê largura e a gente vê largura, altura e comprimento. Viu? Por isso que fala que é 3D. A gente vê os três lados. Letra C. Demonstre com cuidado... Desculpa, pessoal. Desmonte com cuidado essa caixa. A caixa é do paralelopípedo, tá? A caixa que passa de dente ou de sabonete. Recorte com cuidado as abas usadas para colar ou para fixar as tampas. Então, aqui, ó, depois que você desmontar, abrir ela, você vai recortar esse lado fora e esse aqui, que tampa ela, que fecha. Em seguida, recorte as partes da caixa sobre as linhas de dobra. Então, aqui, ó, nas linhas de dobra, ó, todas elas, você vai recortar separando todas as faces desta caixa, ok? Quando você recortar a parte que cola, que é essa lateral aqui, você vai jogar fora, tá? A tia Andréia só quer essas faces aqui da caixa. Quantas partes você obteve? Ó, vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Qual é a forma de cada uma dessas partes, ó? Qual é a forma dessa face aqui? É a forma que você desenhou lá na folha, ó. A forma do retângulo, ou seja, todas as faces têm forma de retângulo ou forma retangular, que é a mesma coisa, ok? Aí, nós temos aqui um QR Code, ó, que ao aproximarmos o telefone, vai nos mostrar medida do contorno de lugares. Monte sua própria caixinha. Aí, vai vir aqui explicando para você montar a própria caixinha. Vai ter a caixinha desmontada, o desenho dela dos contornos. Você vai recortar em volta. E aonde estão os pontilhados, você vai dobrar, passar cola e montar. Isso aqui se chama planificação do sólido geométrico. O que é isso, Tia Andréia? A caixa não estava fechada? Vocês não desmontaram ela, não abriram ela? Aí ela não ficou aberta, plana, igual a folha? Então, isso se chama planificação do sólido geométrico. Você abriu a caixa e deixou ela plana, planificada, ok? Agora, você vai imprimir quem quiser, tá, gente? Não é obrigatório, não tem necessidade. Quem tiver a possibilidade, quem quiser imprimir, é só pedir a mamãe para poder imprimir e fazer a montagem desta planificação aí. Que sólido geométrico é esse aí? É o cubo. Muito bem. Então, prosseguindo agora. A gente vai para o CA, página 35. Continuando em figuras e formatos, ok? Vamos lá. 11, não, 10. Contorne abaixo os brinquedos que têm a forma de esfera. Muito fácil, né, pessoal? Só você contornar os brinquedos que têm forma de esfera. Aqui a gente tem bloquinhos de montagem. Aqui a gente tem bolebas, né, coloridas. Nós temos o cubo mágico e temos a bola. Quais são os brinquedos que têm forma de esfera? Você vai circulá-los aí para a Tia André. 11, você já brincou com o cubo mágico? Vamos ler a informação que tem sobre ele aqui, ó. Quem inventou o cubo mágico juntou com elásticos oito pequenos blocos de madeira construindo um cubo. Foi preciso cerca de um mês para que conseguisse solucioná-lo e chegar ao que queria. Um desafio matemático. Ou seja, o cubo ele vem com as cores todas misturadas, não é? O objetivo é, ó, colocar cada face com uma cor. Amarela, azul, vermelha, verde, branca, se eu não me engano. Então, essa informação aqui foi retirada da revista Recreio, que tem o texto, a revista tem o título de Quem inventou o cubo mágico, disponível em HTTP da HTTP. Quando se tem esse HTTP, quer dizer que foi tirado de onde? Ah, da internet. Então, essa revista Recreio, ela tem um endereço eletrônico que pode ser vista e retirada da internet, ok? Aí é esse endereço todinho aqui. E o acesso para este trecho aqui foi feito no dia 9 de junho de 2018, ok? O cubo mágico da imagem acima é formado por nove quadradinhos em cada uma de suas faces. Vamos conferir se é mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui em cima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Confere, né? É verdade. Então, quer dizer que a parte de trás e o outro lado e a parte de baixo também tem nove quadradinhos, porque é um cubo. Então, tem todas as faces quadradas, iguais. Quantos quadradinhos são no total? Então, quer saber? A gente já sabe que cada face tem nove quadradinhos, não é mesmo? Quantas faces que tem o cubo? Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis com a parte de baixo, não é mesmo? Então, são seis faces. Com quantos quadradinhos? Nove. Então, ao todo, são quantos quadradinhos? Você vai descobrir isso aí pra Tia Andréia do seu jeitinho, do jeitinho que você achar melhor. Pode fazer pauzinho, pode fazer bolinha, pode fazer pontinho demais. Quem souber a multiplicação, pode fazer também, do seu jeitinho, tá bom? Aí, você vai... Uma dica que eu vou dar. Não são seis faces com nove quadradinhos? Então, você pode fazer cada linha, como se fosse uma face, desenhando nove quadradinhos. Somar e dar o resultado. Depois de fazer do seu jeitinho, a Tia Andréia quer que você faça a resposta em forma de frase. Aqui embaixo, ó, no retângulo, tá? Você vai colocar R dois pontos, que é o R de resposta. Quantos quadradinhos são no total? Você vai responder pra mim. São, no total, tantos quadradinhos. Início de frase, letra maiúscula. E final de frase, ponto final. Ok? Com letra bonita, com letra caprichada. Tá certo, pessoal? Nossa aula hoje termina aqui. Qualquer dúvida, pode chamar a Tia Andréia no privado, que eu estarei à disposição de você. E o gabarito com as correções, eu vou disponibilizar também no nosso e-mail e no nosso grupo de WhatsApp. Desejo que a sua semana seja de paz e harmonia. Beijinhos, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Ok? Beijinhos, ó. Segura aí. Tchau. Tchau.